Fala galera beleza quem fala aqui é o Bergson e volta com a linha de oficial dessa vez a gente vai estar fazendo quest aqui a gente acabou de fazer a quest da do carro do guardia morto ok vamos pegar quest com cara o npc e agora sim dica de macro pra vocês aí ok beleza o que ele vai pedir pra gente fazer vou pedir pra gente matar cerca de 300 monstro velho eu não vou matar isso não vou ficar aqui na frente do pc matando ok dica de macro porém essa macro está suscetível a de passar alguém atacar vocês reagir o ataque blá 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 ok é bem simples se você for arqueiro você vai fazer isso aqui ó né que sai ataque ataque se vocês quiserem que ela catam alguma poção alguma coisa no chão é uma boa se não quiser mano não faça isso não vamos escolher o local geralmente eu escolho local bem distante porque é muito raro de alguém passar encher o raio do saco né porque já tinha um local grande ali não escolhe local também tão grande assim também não tá bom deixa eu ver que isso aqui já dropa já aqui tem um local que não dropa é aqui mesmo é desse jeito aqui que vem a quest já tem nego ali dentro já vamos evitar de ficar ali dentro vamos passar direto no caso tá bom então cantinho ali no cantinho pode ficar só uma paradinha no cantinho deixa eu carregar aqui a parada ali tá cheio de novo caraca mano que é aquilo velho aqueço tudo tá matando aqui é um boy o plan inteiro tá em peso aqui ah entendi galera que legal galera acabando de encontrar aqui ó brother vão tentar matar um pós mano que louco tá vermelhão aqui ó eu acho que é o elemento distante tá é gente nesse vídeo de festa pra vocês aí lembre-se de usar um e os golpes eu vou ficar buscando isso é o caraca velho pt tem mais nego ainda tô fazendo pra pensar com a turminha não tem mais nego que ainda tá na sombra e olha pra mim essa em cima nem ter que eu sofrer não tem uso de novo bom vamos ser de lado e vamos no nosso missão porque a mão do vento não vai dizer tá o pau é que a galera tá indo de bolo a porra subindo Eita Eita Que tensão pra todo mundo Caraca, uma da perda de mim Que legal Que legal Olha a da vida Oh Obrigada Bom, vou deixar a galera aí se divertir muito voz Oh, valeu Obrigado pro HP E vamos com a nossa missão Ah, notem aqui Quem já jogou, caraca, agora soltaram o BR Agora estão rebentando com eles O HP desceu que nem água Caraca, quando acabar o BR Bom Notem que tem uma subidinha ali Ok, ok, ok Depois dessa subidinha Quem já fez quase de nobre Conhece a subida aqui, não é? Então, não é dificuldade Toda essa região aqui Amarela aqui, que tá praticamente Vocês podem vir Fazer a quest Bom, até onde que eu sei não tem recepção né Acho que chegamos no meu local favorito Acho que chegamos no meu local favorito Então, eu aconselho Então, eu aconselho a vocês Ficar esperto com o Char Pelo menos, se você for arqueiro aí Vocês ficam com o Char Com o controle da bagunça, ok? Vamos começar por essa ponta aqui Vamos começar por essa ponta aqui É, lembrando É, lembrando de vocês aí Que a Fletch não vai terminar Tem Fletch mesmo Vamos jogar uma Fletch mais Aqui, aliás É, bicho eu vou nascer toda hora aqui Olha lá Já funciona aqui de novo Aqui é o que eu tenho de paciência Tá bom, galera? A macro é essa aí Aqui raramente Alguém vir pra cá Isso é o raio de trás Ah, denisando A gente mata a gente A primeira marca A gente pode colocar para atacar Aqui 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 Coloca delay Aqui É uma quantidade exata Delay zero também É, pra quem é mago Coloca delay zero Aqui O novo ataque Vai pegar o próximo Então, como o buff O tempo de buff aqui É praticamente Entre aspas Infinito Então, não tenho preocupação Nenhuma De vocês pegarem E... Tirar o estado aqui Como é que eu tenho de novo De novo E um De novo Lá pra baixo Lá pra baixo Bom Aqui é o que eu vou Matar os 300 bichos Ok Fala galera Beleza? Estamos no final aí Já da quest Já Largui ela aqui Matando os monstros Só falta no caso Agora cinco Bichinhos pra matar Vamos deixar ela Matando mesmo Aí Se quiser a gente A gente já vai Já matando Né? Ai macus A dica da macus Tá aí Ninguém não vem me importunar Ninguém passou por aqui Simplesmente passou Sim Um cara leva muito alto Com a armadura Que tava nem mega brilhando Tava mega foco brilhando Ninguém� Tava mega foco brilhando No Cure A de Com a armadura A de eu vou só você também tá bom chamada tv vamos chamar deixar a mensagem eu quando assim que eu poder lógico pode responder imediatamente e aí eu vou tá fazendo pra você as festezinhos aí bom vamos comer o caminho que vai dar no mostrinho finalizando essa festa tá bom outra coisa que eu já fiz a nossa dual classe eu evito muito ficar no meio de bolo de player Não resiste, tipo assim, pô, o cara tá ali na mágoa, quer ver, vou dar uma pancada, se ele responder, eu vou matar ele, o outro tá moladão, o que chá dele morreu, e pá, e bola, hum, mas eu fico mesmo. Se eu for puxar pra vocês verem e conhecerem, eu também faço também, só falar comigo. Vai, vai, vai valeu dinheiro, velho. Essa aqui, velho, pô, é, fácil. Só vamos dar uma MPT no Orson. Beleza galera, tá aí, tá bom, nossa quest entrega, perfeito estado, já prontinho, já aí, ok, detalhe aí pra vocês aí, falar pra vocês, galera, a próxima quest é só no level 70, mas não se preocupa não, se vocês quiserem upar nessa região aqui, vocês podem upar, ok, se vocês não quiserem upar, tudo bem, de boa, eu indico vocês da Godart, de Godart, o All of Argon, que vocês vão chegar lá, aqui ó, All of Argon, ok, essa região aqui é a região do level 70 e mais, que vocês podem vir aqui, upar, de boa, tranquilamente, sem ninguém encher seu saco, mentira, aqui tá sempre cheio de player, o único local que você não vai encontrar player, são essas regiões daqui, pra cá, daqui, pra cá, que não conta, que não tem quest pra matar, não adianta matar, que é a entrada daqui de dentro, mas, fica a dica aí, então, o próximo local de Tiof, que vocês podem estar indo, é o All of Argon, Godart, ou se vocês preferirem continuar por aqui, acho que a experiência daqui tá bom, tá tranquila, porque a gente não tá tão verde, velho, eu não sei, não, mano, eu vou meter o pé dentro da Jota, eu vou lá pra All of Argon, E agora é questão de tempo e upar, com a macro que eu montei, que eu mostrei pra vocês, fica a dica aí de vocês deixarem na macro lá o fã de boa, já achou um cantinho legal, mas, ah, cá atrás, tem um outro canto bem mais apertadinho, vamos testar aqui primeiro, eu vou ver aqui, vou adistar na macro, se eu já sei qual é, mas, vou ficar super atento do meu chave, perdoando todos os detalhes dela, o fã. Bom, galera, obrigado a todos, muito obrigado, 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 obrigado, muito obrigado, obrigado